Ninguém é diferenciado, só que quando eu bebo eu fico um pouco malvado Eu não vou ter pena desse mal Movimentar, 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 movimentar Já mudou o curro mal, mas se eu fosse contra mim, você foi ser contra mim Vai tremer? Luka, tremei, 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 tremei Falando mal de mim, a filha tomando madeira Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz É o Hust, aquele que joga tudo dentro da buceta dela preservedes 08 por 2 minutos de sequela, ok, kkk edita, 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 edita Hummm, ojeute aqui Fico sobre você Viu que me criam Eu quero que transformem seu bolho Ah, 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 ah Jeifer de zu." Ah, ah ah Aити Karena, com o amor Eu quero que matou, Não.